Pronto, beleza, deixa eu só abrir aqui o slide, pode começar aí a colocar os números de vocês, tá bom? Enquanto eu vou abrir o material, a gente ontem trabalhamos reações químicas, tudo bem, João Lucas? Só muito trabalho, né, mas tá tudo bem. Entrar de férias aí do estado, continuar trabalhando aqui na escola particular. Entrar de férias hoje no estado. Sabe Deus quando é que é o próximo feriado, Ítalo. Meu Deus do céu. Sei não. Boa pergunta aí, viu, Ítalo. Vamos ver se eu consigo abrir aí o slide aí pra vocês. Estão visualizando, gente? Ou não? Sim? E por que que eu não tô visualizando? Peraí, só um minuto. Engraçado que eu não tô visualizando. Vou ter que abrir o reação química mesmo. Abrindo não aqui. Só um minuto, viu? Foi. Agora foi. Deixa eu só ver se abri pra vocês agora. Confirme aí, por favor, se vocês estão visualizando agora. Show. Então vamos lá, então. A gente vai continuar aí nossas... Ontem a gente estava estudando reações químicas. Deixa eu só abrir aqui no meu celular o aplicativo pra eu poder abrir minha câmera do celular. Tá? E aí, a gente ontem começou a falar sobre reações químicas. Especificamente, reações voltadas à química. Então, é o seguinte... Deixa eu abrir aqui a câmera do meu celular. Tá aparecendo aí, gente, pra vocês ou não? Tô com um problema sério de internet hoje. Deu bug em todas as salas hoje. Certo? Então, se eu tiver algum problema aí, vocês já sabem. Tô com um problema sério de internet hoje pra mim. Pronto. Acho que agora foi. Bom. Então, na aula passada, nós vimos reações químicas. Reações químicas. Tá? Nós vimos reações químicas. E aí eu mostrei pra vocês como é que se processam reação química. Eu disse, por exemplo, se eu tivesse aqui 2A mais 3B, produzindo 2C, eu vou ter que antes da seta eu tenho os reagentes, depois da seta eu tenho os produtos. Esse númerozinho que aparece na frente da molécula, eu chamo de número de mols é coeficiente. No caso aqui eu tenho 2 mols. Aqui no B eu tenho 3 mols. No C eu tenho 2 mols. No reagente, o total de mols eu tenho 5 mols. E no produto, o total de mols eu tenho 2 mols. Tá? Isso aí foi o que a gente viu na aula passada. Eu acredito que vocês lembram do que eu falei sobre isso aí. Tá certo? Bom, a gente falou também de alguns símbolos químicos que aparecem de maneira organizada dentro da química. Mas antes dos símbolos, a gente falou da lei da conservação da massa. Essa lei da conservação da massa, ela é falada por Lavoisier. Onde ele diz que o sistema, para não ocorrer perca de massa, o sistema tem que ser fechado. Então, para não haver perca de massa, o sistema tem que ser fechado. E aí a gente também viu a lei de Proust. Lei de Proust, que é chamada lei das proporções, né? Lei das proporções definidas. Como é que funciona essa lei? A gente coloca uma massa constante e a outra varia. Foi isso que a gente viu aí na aula passada a respeito das reações químicas. Mas não só isso. A gente também viu outras coisas. Vou dizer para vocês o que a gente viu mais. Só um minuto. Para poder me lembrar. Ah, lembrei. A gente viu os símbolos químicos. Os símbolos pertencentes a uma reação química. Então, muito cuidado na hora de você interpretar uma reação química também, tá? Então, por exemplo, dentro de uma reação, você pode ter os estados físicos de cada substância. O S, que é o sólido. O G, que é o gasoso. O L, que é o líquido. O V, não sei se ele botou... Não sei se dentro da estrutura do slide ele colocou, mas eu coloquei aqui. E o V, que é o vapor. Ele colocou. Esses são os símbolos. Essas são as letras que aparecem dentro da reação. Pode aparecer. Pode vir na forma sólida. Pode vir na forma líquida. Pode vir na forma de gás, gasosa. Ou de vapor. Eu tenho umas setas. A setinha para baixo e a setinha para cima. Ela tem significados também. A para baixo significa que a substância está precipitada. Precipitada. Exemplo. Você colocou açúcar demais. Aí o açúcar ficou na parte de baixo do café. É uma solução precipitada. Ou se a setinha estiver para cima, que é o desprendimento de gás. Por exemplo. Como é que a gente desprende gás? Quando você abre, por exemplo, uma Coca-Cola. Ou água com gás. Quando você liga o fogo do fogão. Tudo isso aí é desprendimento de gás. E vai ter uma setinha apontando mais ou menos o que vai ocorrer no meio dessa reação. Está certo? Outra coisa também que a gente viu em termos de símbolos foi o delta. A gente viu também o delta, que significa dentro da química, aquecimento. Então, toda vez que você vê uma reação da qual tiver o delta, eu estou me referindo ao aquecimento. Tem também duas setinhas. Uma no sentido indo. Uma no sentido voltando. Significa dizer que a reação é uma reação reversível. Ela tanto se processa para o lado do produto, quanto ela se processa para o lado do reagente. Ou seja, ela pode acontecer de duas maneiras. Tanto no sentido do reagente, quanto no sentido do produto. Então, muito cuidado quando você estiver analisando uma reação assim, tá? Ela é reversível. Tanto do lado do produto, quanto do lado do reagente. Está bom? Então, beleza. Vamos para cima aí. Isso aí, se eu não me engano, foi o que a gente... Aí, finalizei com o símbolo Y para baixo, de cabeça para baixo. Que é chamado lambda. Calúbida. Significa que a reação tem presença de luz. Pode ser luz infravermelho. Pode ser a luz normal. Ou seja, a luz que foi emitida dentro da reação. Tá bom? Então, apareceu esse símbolo aí, você já sabe o que fazer. Tá beleza? Tá pronto. Isso aí foi a nossa aula de ontem. Foi o que a gente trabalhou até ontem. Hoje nós vamos ver outras coisas. Mas isso aqui foi só um resumo do que a gente viu ontem. Tá bom? Então, a aula de hoje, a gente vai trabalhar outra coisa. Vamos ver o que a gente pode abordar aqui e trabalhar com vocês. Hoje eu tenho as seguintes reações. Olha aí, ó. Tá? Equações químicas e a representação gráfica informando os aspectos qualitativos, quantitativos. Aí ele mostra uma reação, tá? E aí eu vou mostrar, vou explicar para vocês ela bem direitinha. Para quando vocês for analisar uma reação, vocês saberem o que vocês estão entendendo aí do processo. Tá bom? Bom, então eu tenho essa reação aí. Que eu posso explicar para vocês o que está acontecendo aí dentro dessa estrutura. Tá? Então vamos lá. Eu vou explicar e aí qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver, vocês podem falar aí, tá? Vou pegar aqui outro pincel. Vou marcar com cores diferentes. E aí vamos interpretar a reação todinha para que vocês possam entender como é que funciona. Bom, eu tenho aqui essas duas substâncias que eu estou marcando aqui, ó. Elas são os reagentes dessa reação. E eu tenho esse outro lado, que é o depois da seta. Estou marcando aqui. Que são os produtos. Tudo bem? Essa é a interpretação básica, mais simples que tem dentro da química, tá? Essa é a reação mais básica que tem. Por quê, professor? Porque se você não consegue interpretar isso aí, você não consegue resolver. Não é questão de química. Tá? Então vamos para cima aí para se atentar. Só um minuto. Vamos lá. Bom, gente. Então é o seguinte. O que você tem que fazer aí em termos de reação? Você tem que já escrever os reagentes, já escrever os produtos e interpretar. Então aqui eu tenho 4 mols para o átomo de ferro e 3 mols para o átomo de oxigênio. Tá? Aqui eu tenho 2 mols para essa molécula toda. Aí você tem que ter cuidado, tá? Porque, por exemplo, o ferro aqui, ó. Eu só tenho 4 unidades do ferro. Tá? 4 unidades do ferro. Mas aqui, ó. Eu já tenho 6 do oxigênio, ó. Porque 3 vezes 2 dá 6. Tá? Então muito cuidado na hora de interpretar isso aqui, ó. O númerozinho que aparece aqui, ele fica valendo para multiplicar o valor que está na frente. Então, ó. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. Então seria 6 átomos de oxigênio aqui, tá? E aqui seria... Como é que seria o processo aqui? Nós seríamos 4 átomos de ferro para 6 átomos de oxigênio. Então, o que que acontece? A molécula aqui, ela está totalmente... Como é que eu posso dizer? Ela está totalmente igual. Eu reagi duas coisas e produzi duas coisas diferentes. Então, preste atenção. Eu tenho 4 ferros aqui, 4 ferros aqui. Eu tenho 6 oxigênios aqui. Eu tenho 6 oxigênios aqui. Ou seja, não houve perca de massa, tá? Lei de Lavoisier. O que a gente aprendeu. Tá bom? Então, essa é a nossa primeira interpretação dentro da estrutura química aí. Certo? Então, tem uma massa, a massa do produto, tá bom? E aí, a gente vai dar uma estudada agora na questão do balanceamento. Aqui, ó. Balanceamento das equações químicas pelo método da tentativa. Eu vou tentar explicar de uma maneira que vocês possam entender, logicamente, né? Eu vou... Então, o nosso próximo passo é entender o balanceamento, tá? O que é o balanceamento, professor? O balanceamento é... O reagente tem que ser igual ao produto. Ou seja, se no reagente eu tiver 10 átomos A no produto, eu tenho que ter 10 átomos A também. Ou seja, tem que ser exatamente igual. Porque, se não, não existe a lei de Lavoisier nessa história. E para existir a lei de Lavoisier, eu preciso ter o controle específico da reação em termos iguais. Tá? Então, se vocês não entenderem, pode ficar à vontade. Eu vou só abrir essa tela aqui e fechar o slide. Para vocês não ficarem olhando para essa... Para essa legenda aí. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a minha primeira reação. E aí, vocês podem tirar as dúvidas de vocês, tá? Vou aqui botar a reação. CH4. Oxigênio. CO2. Mais H2O. Pronto. Eu tenho aqui as reações... Ó, nenhum átomo tem valor na frente. Porque o que é o valorzinho? Aquele número na frente que a gente coloca? É o número do balanceamento. É isso que a gente vai fazer. Eu vou ensinar para vocês a colocar esse número na frente. Tá? Então, para colocar esse número, a gente precisa obedecer algumas regras. Conta aí as regras, ó. Primeira regra. Raciocinar com o elemento radical que aparece apenas uma vez no primeiro e no segundo membro. Ó. Quem é que aparece uma vez no primeiro e no segundo membro? Todos eles, ó. Carbono uma vez. Carbono uma vez. Hidrogênio uma vez. Hidrogênio uma vez. O oxigênio não. O oxigênio aparece uma vez aqui, ó. No primeiro membro. Mas no segundo membro ele aparece duas vezes. Então, o oxigênio não entra para efeito de primeira regra. Só entra para efeito de primeira regra o carbono e o hidrogênio. Porque o carbono está do primeiro lado, nos reagentes, e está do lado do produto. Uma vez. O hidrogênio está do lado do reagente e também está do lado do produto. Então, dentro da regra, só quem foi aprovado dentro da primeira regra? Só o carbono e o hidrogênio. O oxigênio não foi aprovado. Beleza? Vamos para a segunda regra. O elemento que existe mais de uma vez no reagente ou no produto fica por último. Então, o oxigênio vai ser a nossa última análise. Porque ele está aparecendo duas vezes, ó. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. olhar para o primeiro membro, olhar para o segundo membro. O que não estiver repetido, ou seja, o que estiver uma vez no primeiro membro e uma vez no segundo membro, você usa ele como regra. Agora, a terceira regra é olhar o que tem o maior número. Qual é que tem o maior número entre carbono e hidrogênio? O carbono aqui só tem um e aqui ele só tem um. E o hidrogênio tem quatro e aqui só tem dois. Ou seja, aqui eu vou começar o meu balanceamento pelo hidrogênio, que tem o maior número, tá? Então, vamos igualar. Olha, o que a lei diz, a lei de Lavoisier? Se aqui eu tenho quatro hidrogênio, aqui eu também tenho que ter quatro. Então, que número eu vou botar aqui na frente? Vou botar o dois, ó. Por quê? Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes um, quatro. Ou seja, quatro aqui, quatro aqui. Tudo igualzinho, tudo bonitinho. Tá bom? Agora, vamos olhar para o carbono. Ó, o carbonozinho só tem um aqui, só tem um aqui, tu bota um aqui. Beleza. Morreu o carbono aí, tudo direitinho. Então, já balanceamos, já colocamos os valores de verde no carbono, no carbono e no hidrogênio. Só está faltando o oxigênio, tá? Então, vamos lá. Vamos para o oxigênio para a gente não se perder e nem vacilar aí, tá bom? Então, vamos, vamos para cima. Oxigênio. O oxigênio no produto, ele já está todo fechado, ó. Eu tenho dois vezes um, dois. Dois vezes um, dois. Total de oxigênio? Quatro. Então, se eu tenho quatro oxigênio no produto, eu tenho que ter quatro no reagente. Só que no meu reagente, eu só tenho dois. Que número vem para cá, então? Vai ficar quatro? Dois. Dois vezes dois, quatro. Dois mais dois, quatro. Ou seja, vamos conferir como é que está tudo igualzinho? Ó, um carbono, um carbono. Hidrogênio. Quatro oxigênio, quatro hidrogênio. Quatro hidrogênio. Oxigênio. Dois vezes um, dois. Dois vezes um, dois. Dois mais dois, quatro. Dois vezes dois, quatro. Ou seja, descobrimos o número de mols de cada elemento. Ou seja, o CH4 tem um mol. O oxigênio tem dois mols. O CO2 tem um mol. E a água tem dois mols. Alguma pergunta? Nesse primeiro balanceamento? A profissão não entende. Não é muito difícil. É, o primeiro... Às vezes dá uma dificuldade grande mesmo. Deu para entender? Mais ou menos, assim? Alguma coisa parecida? Sim ou não? Deu, Ítalo? Deu, Ítalo? Sério? Fico meio assustado, porque balanceamento é um negócio meio invocado, meu irmão. Pegar o C5H12 aqui para fazer? Tá. Vamos fazer outra, então? Fazer outra aqui. Espera aí, só um minuto. Vou pegar aqui o C5H12O2CO2 mais água. Ó, essa outra reação aí, ó. C5H12O2CO2 mais água. Mesmo critério. Carbono só aparece uma vez aqui e uma vez aqui. O oxigênio aparece uma vez aqui, mas aparece duas vezes. Não entra o oxigênio. O hidrogênio aparece uma vez e aparece uma vez. Pronto. Primeiro passo, ou vou utilizar o carbono ou eu vou utilizar o hidrogênio. Aí eu vou escolher o que tem o maior índice. No caso é o hidrogênio. Aqui tem 12. Se aqui tem 12, do outro lado também tem que ter 12. Então aqui vem um 6, ó. E C vezes 2 dá 12. Certo? Alguma pergunta? Se tiver, pode falar agora. Bom, aí eu vou para o carbono. Aqui tem 5. Ó, aqui tem que ter 5. Então fica 5 bem aqui. Beleza? Vocês estão enxergando, gente, direitinho? Ó, 6 aqui. 5 aqui. Certo? Bom, tá faltando só o oxigênio agora, né? Aqui é 1, né? Vamos lá. O oxigênio eu tenho 5 vezes 2 dá 10. 6 vezes 1 dá 6. 10 mais 6 dá 16. Do outro lado tem que ter 16. Qual o número que fica 16? Aí você bota 8. 8 vezes 2 dá 16. Bora ver como é que está tudo balanceado. Repetir tudo? Ah, vou repetir a reação então. Vou fazer outra. Repito assim, na hora, na hora, na hora, assim. Com certeza. Pode deixar. Vamos lá, Sarah. Vou botar aqui a reação, tá? É C5, H12, O2, CO2, mais H2O. Vamos lá. Professor, tu vai fazer o que aí primeiro? Bom, eu vou escolher primeiro quem está só uma vez em cada lado. Aqui é o carbono, carbono, hidrogênio, hidrogênio. O oxigênio não pode, porque eu tenho um aqui, mas eu tenho ele duas vezes aqui, ó. Então ele está fora. Vamos para o segundo passo. Segundo passo, escolher o que tem o maior índice, não é o hidrogênio, que é 12, ó. Então eu começo por ele. Se aqui tem 12, do outro lado tem que ter 12. Então que número vai ser aqui? Seis. Porque seis vezes dois dá 12. Doze vezes um dá 12. Pronto. Hidrogênio já foi. Agora vamos por carbono. Carbono é cinco, do outro lado também tem que ter cinco. Cinco vezes um, cinco. Então pronto, carbono e hidrogênio já foi. Está faltando só o oxigênio. Só o oxigênio, beleza? Vamos lá. Oxigênio aqui eu tenho cinco vezes dois dá 10. Seis vezes um dá seis, que dá 16 no total. Então cinco vezes dois dá 10. Seis vezes um do oxigênio, seis. Dez mais seis, dezesseis. Então aqui desse lado eu tenho 16. Se aqui desse lado do produto tem que ter 16, no reagente também tem que ter 16. Então eu vou botar um oito bem aqui. Porque oito vezes dois dá 16. Então está tudo balanceado. Carbono cinco, carbono cinco. Hidrogênio doze, hidrogênio doze. Oxigênio dezesseis, oxigênio dezesseis. Alguma dúvida? Perguntas? Vamos fazer mais um aí para poder ver se vocês conseguiram compreender. o processo. Sarah, deu para pegar agora ou não? Eu vou, é... Vou fazer do... É, mas é muito... É bem complicadozinho mesmo, tá? Não é fácil não. Balanceamento, né? Não é fácil de entender não. Não, vou mentir. Tem que ter uma percepção muito boa para balanceamento. E se eu te disser que é uma questão certa na prova do Enem, todo ano cai isso aqui, porque confunde para caramba a vida do aluno. Acredita? Eu lhe juro que todo ano cai uma questão de balanceamento no Enem. Por quê? Porque o aluno, ele precisa ter essa dimensão aqui de balanceamento, de regra. Lei de Lavoisier, ou seja, o que tem desse lado tem que ter no outro. É uma questão de medidas. Tá? E aí a gente vai... Vamos tentar aqui de novo, né? Vamos tentar aqui de novo para a gente não vacilar. Vamos para cima nela e arrebentar aí, para ver se a gente consegue. Bom? Vamos lá. De novo aqui, ó. Carbono uma vez, carbono uma vez, hidrogênio uma vez, hidrogênio uma vez. O hidrogênio aqui é maior e eu tenho 6, do outro lado tem que ter 6. Então aqui vem o 3, ó. Primeiro 2, 6. Primeiro 2, 6. 6 vezes 1, 6. Beleza? Então, 6 e 6. Ok? Agora vamos para o carbono. Ó, 2. No reagente, tem que ter 2 no produto. Então bota um 2, vem aqui, ó. Pronto. Então 2 aqui, 2 aqui. Show? Agora vamos para o oxigênio. Só está faltando ele para a gente finalizar. Oxigênio, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Total de oxigênio? 7. 7 oxigênio do lado do reagente. Tá bom? Desculpa. O produto. Bom, e agora, professor? Eu tenho que botar, eu tenho que botar 7 aqui. Mas como é que eu vou botar se o 7 é um número ímpar? E aí, como é que fica? Se eu botar um número ímpar aí, eu vou ter que botar um número com vírgula. E o balanceamento, gente, ele não aceita número com vírgula. Ou ele entra número inteiro, ou ele entra número com fração. Tá bom? Então eu vou te dar uma dica que é fatal, para ninguém errar uma questão dessa. Olha, que número que deu aqui para o oxigênio? Deu 7. Tá? Então o que é que você vai fazer quando for para o outro lado? Você vai botar ele e uma fração por 2. Toda vez. Vou explicar por quê. Muito simples de entender. Se do lado do produto deu 7, do lado do reagente eu vou botar um 7 sobre 2. Eu vou explicar por quê. Porque quando eu multiplico 7 vezes 2, dá 14. E quando eu divido 14 por 2, eu encontro 7. Entendeu? Então, o número ímpar que der aqui, você vai colocar ele aqui, com a fração 2. Beleza? Então, muito cuidado. Essa daqui é uma questão típica da prova do Enem. É uma questão típica da prova do Enem, isso daí. Tá? Porque ele faz isso. Ele pergunta quantos mols o oxigênio vai produzir nessa molécula. Ele faz desse jeito a pergunta. Tá bom? Desse jeitinho. Desse jeitinho. E aí, galera, eu pergunto para vocês aí o que vocês acham da hipótese. Dá para a gente fazer outro? Vocês querem tentar fazer um sozinho? Se der par, mais fácil ainda, né, Ingrid? Aqui não deu par? 16. Aí, eu botei aqui 1, 8. Porque 8 vezes 2 é 16. Entendeu, Ingrid? Par, a gente não tem problema. A gente tem problema nos ímpares. Par não tem problema nenhum. De boa. Tá ligado, né? Pois é. Então, basicamente, é isso. Deixa eu botar a última aqui para a gente finalizar. Vou botar mais um e a gente finaliza essa parte de reação. Aí, eu queria que vocês tentassem. Entra aí, essa última. C8H18 mais O2, produzindo CO2 mais H2O. Quais são os valores que vão aparecer na frente de cada um? Vamos lá. Tente aí, por favor. Será que vocês conseguem? Dá para fazer ou não dá? E aí? Tempozinho aí para vocês. Para vocês tentarem fazer. Tente aí, tente aí, tente aí, tente aí. Show, papai. Vamos lá. Cuida. Cuida. Se conseguir aí, me avise. Estou no tempo. Tenho cinco minutos ainda para finalizar. Eu quero só os valores Que aparecem aqui na frente Do C8H18 Do O2 Do CO2 e da água Agradeço por demais Quem me der a resposta Ítalo Ingrid Gisele Letícia Júlia Camille É, Vinícius Ei, ei Então lá vai eu Vamos lá, pra gente finalizar Nossa aula de hoje Bom, gente, ó Um carbono tá desse lado Um carbono do outro Hidrogênio desse lado Um hidrogênio do outro Oxigênio só tem um Aqui tem dois Não posso usar oxigênio Segundo passo Escolha o que tem o maior Qual é o que tem o maior? Hidrogênio Eu tenho 18 Se aqui eu tenho 18 Do outro lado também tem que ter 18 Então que número vem pra cá? 9 9 vezes 2 18 18 18 vezes 1 18 Então 18 aqui 18 aqui Tá? Hidrogênio é ok Carbono Aqui eu tenho 8 carbonos Do outro lado eu tenho que ter 8 Então bote o 8 aqui 8 vezes 1 8 Lembrando que esse 2 aqui é do oxigênio Não é do carbono, tá? Então 8 vezes 1 8 Então carbono e hidrogênio Ok, ó Carbono 8 Carbono 8 Faltando agora só o oxigênio Bora lá O oxigênio 8 vezes 2 dá 16 9 vezes 1 dá 9 16 mais 9 25 25 25 25 Tá? Então olha aí Deu um número ímpar Qual foi o segredo que eu falei pra vocês? Deu um número ímpar Faz o quê? Opa Bota o número Dividido por 2 Pronto Botou o número dividido por 2 Acertou a questão Tá bom? Muito, muito de boa Muito fácil Muito fácil Não tem mistério Belezinha Tá? E aí a gente garante aí o processo dessa reação Beleza? Pessoal, então Por hoje Botaram a frequência? Botaram aí pra mim a frequencinha? De boa Botaram, né? Show Então Até amanhã Obrigado aí, viu? Valeu E aí a gente garante aí E aí a gente garante aí E aí a gente garante aí